Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar de uma notícia boa, de uma notícia ótima. Ficaram curiosos, né? Mas antes, curtam o vídeo e quem não está inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações. É o seguinte, eu sei que todo mundo ficou babando nas action figures que o Sérgio e o César ganharam lá da caverna do Golo. Correios? Uou! Tem dois! Olha que lindo isso aqui! Nossa! Surreal! Surreal! Olha, na caixinha e tudo mais. Um boneco desse daqui tem 15 anos, é impressionante! Só para vocês terem uma ideia do nível da coleção dele, essa figura aqui do Aragorn foi lançada em dezembro de 2001 na primeira tiragem. Então ela é uma das mais raras da coleção, só que esse aqui já é meu. Pois é, vocês devem ter ficado pensando. Quero! Mas calma que seus problemas se acabaram, porque agora a gente vai fazer um super sorteio de uma Ewing da caverna do Golo pra vocês. Dá uma olhadinha como ela é linda! Tchau! 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 Para participar é muito simples. Primeiro passo, comentem aqui no nosso vídeo com três hashtags. Tolkien Talk, eu espalho a fantasia, não se esqueçam que tem esse A no meio. E Caverna do Gollum. Segundo passo, sigam a nossa conta no Instagram, que é Tolkien Talk Tudo Junto. Procurem o post oficial do sorteio que a gente colocou agora no Instagram. E comentem também com as três hashtags. Tolkien Talk, Caverna do Gollum e eu espalho a fantasia. Terceiro passo, sigam a conta da Caverna do Gollum lá no Instagram. Caverna, underline, do, underline, Gollum. Pronto, e não preciso dizer que tem que estar inscrito aqui no canal, né? Então vamos recapitular. 1. Quem não está inscrito no canal, se inscreva. 2. Comentem aqui no vídeo com as três hashtags. Tolkien Talk, eu espalho a fantasia e Caverna do Gollum. 3. Sigam a nossa conta no Instagram. 4. Comentem no nosso post do sorteio, lá no nosso Instagram, com as três hashtags. Eu espalho a fantasia, Caverna do Gollum e Tolkien Talk. 5. Sigam a conta da Caverna do Gollum lá no Instagram. Pronto, agora é só torcer, pessoal. O resultado sai dia 6 de abril, aqui no canal, ao meio-dia. Eu já estou super curiosa para saber quem vai ganhar e eu desejo uma boa sorte a todo mundo. Muito obrigada ao Vinícius da Caverna do Gollum, que nos concedeu mais esse precioso produto dele. Eu queria mandar também um abraço muito especial a todos os padrinhos e madrinhas do TT, inclusive o Vinícius é um deles. Se você quiser ser um, aqui embaixo na descrição tem um link explicando tudo. E você também pode ajudar o canal comprando livros na Amazon.com.br, sem custo adicional. Aqui embaixo na descrição também tem um link explicando como. Sigam a gente também nas nossas redes sociais. Curtam também os nossos parceiros. Gandalf, o Tecordas Novinha, Nerd Geek Feelings, Nerdonautas, O Hobbit, o Senhor dos Anéis e o Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel. Obrigada a todos que assistiram a este vídeo. Um beijão para todo mundo. Tchau! E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho